Música Vamos ouvir mais um prefeito da região que veio com toda a sua comitiva trazer o seu apoio para o nosso futuro deputado e estatal Vamos ouvir o prefeito de Pranaldino, Zé Praga Música Convidamos o prefeito de Pranaldino, Zé Praga Nós chegamos aqui ao prefeito de Pranaldino também que vai usar o microfone para trazer o seu apoio ao nosso futuro deputado Rogério Grande Filho Boa noite, senador Zé Praga Eu queria até agradecer a Deus por permitir que tantas pessoas bonitas que estejam aqui para representar esse momento tão importante para o Recôncavo, para o Vale de Gimissá e para toda a Bahia Rogério Eu queria dizer a você, do prazer, da satisfação fazer parte dessa família de 55 Quando encontrei você, já estava lá com o senador Alonem Ká Você solicitou apoio e eu disse O senador é quem o fará Você procurou, o senador disse Vá com o Rogério Muito obrigado pela ajuda Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito para nos ajudarmos em Pranaldino Rogério Filho Eu quero te dizer da satisfação também de ter te encontrado quando se fala aqui na juventude, no trabalho das pessoas Eu também já vou ser curioso Fui eleito vereador, apresentado pelo meu pai aos 21 anos de idade também Daí as pessoas diziam Mas a gente tem responsabilidade, tem crédito Mas você tem uma coisa muito importante Humildade E vi você em Pranaldino Há um ano e pouco atrás Quando deu o seu primeiro discurso em público E fez representar a sua humildade Onde disse Zeca Braga Muito obrigado por me proporcionar A fazer na sua cidade O meu primeiro discurso político Ela parabenizando a minha cidade pela passagem de 55 anos Assim eu te digo E nós vamos fazer você, Maria O deputado estadual Mais votado da Bahia A gente quer fazer um trabalho Unido Um trabalho de crescimento Das famílias do PSD A família 55 E assim Eu quero aqui Mandar um abraço forte Para o senador Olha lá Uma pessoa representativa Uma pessoa forte na Bahia E que hoje nos representa Tá certo? Eu quero dizer Quero aqui fazer uma saudação E eu sei também E outro filho Vai fazer muito bem pela Bahia Vai fazer muito bem para a Bahia Não é o meu deputado Mas Pra votar em Bramantino Mas é o meu deputado de coração também É um cara que eu pude conhecer Há pouco tempo Mas é um cara que eu sei Que tem um preparo enorme Tem uma consideração enorme pela Bahia E segue os passos também do seu pai É um cara Que sabe ajudar as pessoas Não somente por ter um apoio Não somente por ter Do seu grupo político Rogério O outro Pode me receber No Deseio Bahia Hoje em Bramantino Nós fazemos um dos trabalhos Maiores para a nossa cidade De pavimentação dos povoados E distritos da zona rural Graças a um trabalho Desempenhado dentro do Deseio Bahia Para a nossa cidade Eu quero te dizer Rogério Essa responsabilidade Que você está trazendo Aqui com o nosso amigo Rogério Figue Essa responsabilidade Que a Bahia vai ter Daqui pra frente Com o seu trabalho Espere Bahia Que nós teremos um forte deputado estadual Para nos representar Eu quero Dizer aqui a vocês Dizer aqui o São Antônio de Jesus E recomenda Responsabilidade E só nesses nomes Rogério Andrade E Rogério Andrade o filho Muito obrigado São Antônio de Jesus E região Vale nos dignitar Por acreditar nesses nomes Para representar a Bahia Muito obrigado E aí Tô crescendo Eu tô tentado Estourado Tia Zé Juntos Não cessa 55444 Esse vai gostar de ser Cantão Cantão O que é isso? O que é isso?